Fala galera, beleza? Concurso do TRT14 tá na praça, vai ter prova discursiva no estilo estudo de caso da FCC. Então, pra que você não perca os cabelos aí, fique tranquilo, eu vou te passar as estratégias que você vai precisar utilizar pra poder responder esse tipo de questão, beleza? Só pra você ter uma ideia da importância da discursiva, a gente vai fazer essa análise aqui pra os cargos que cobram estudo de caso. Seria a analista judiciária, área judiciária, analista judiciária oficial de justiça avaliador e analista judiciária área de apoio tecnologia da informação. Dá uma olhada aqui, pro caso de analista judiciária, área judiciária serão 480 regredações corrigidas só na ampla concorrência. Pro oficial seriam 240 só pra ampla concorrência e pra área de tecnologia da informação aqui 80 na ampla concorrência, tá? Fora os que são autodeclarados negros, tá? Então, a gente tem aqui, tá? Muita redação corrigida. E é aqui vem o grande detalhe, é por isso que eu faço essa aula aqui, e se você tá vendo essa aula é porque você realmente tá no caminho certo aí. Porque, assim, a diferença entre os, por exemplo, aqui pra análise judiciária, área judiciária, a diferença dos 480 primeiros na nota da prova objetiva não vai ser grande. A gente sabe que as notas são todas ali coladas, muito próximas umas das outras. Talvez tenha uma pessoa ou duas lá na frente que, pá, tira aquele notão, mas o restante fica ali, tudo muito próximo, tá? Então, assim, pra você tirar uma diferença significativa com a nota da prova objetiva é muito complicado. Então, o que a gente faz? Tira essa diferença com a prova discursiva. Então, talvez você não vá tão bem ali na objetiva, mas tira um notão na discursiva e você sobe várias classificações e entra ali pra dentro das vagas ou fique ali naquela lista de candidatos que vão realmente ser convocados no concurso. Isso acontece direto em concurso da FCC e você, agora que tá vendo a aula, né, vai ser aquele candidato que vai conseguir ganhar esses pontos, que vai ultrapassar a galera nessa reta final e conseguir uma boa classificação, tá? Pra você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursiva do Você Concussado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu já fui aprovado em concurso da Banca FCC, no concurso do TST, em segundo lugar, com a nota máxima na discursiva, tá? Então, eu sou a prova viva de que é possível gabaritar uma discursiva da FCC, tá bom? Se durante a nossa aula a gente tiver aqui alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem pra mim lá no arroba prof.brunomarques ou no arroba você concursado, tá? No Instagram. E também tem aqui o nosso canal, que é a Academia de Discursivas no Telegram. Então, se você não é aluno do Você Concussado e tá procurando um curso completo pra poder se preparar pra esse concurso do TRT14, pra os cargos de analista judiciária, área judiciária e analista judiciária oficial de justiça avaliada do Federal, o link tá aqui embaixo, dá uma olhada lá, vale a pena você ver a estrutura, tem lá tudo bonitinho de o que o curso oferece, eu acho que vale a pena pra poder te dar uma força aí nessa reta final do concurso. A prova tá marcada pra o dia 11 de dezembro, né? Vão ser quatro horas e meia de prova pra poder responder a prova objetiva e a prova discursiva. Nessa resolução, você vai ter que fazer a objetiva, passar o gabarito, fazer a discursiva, passar pra folha de resposta definitiva, né? É comum em provas da Banca FCC, candidatos não conseguirem finalizar a prova, tá? Então, se você ali não tem tanta prática com concurso, faça simulados antes, né? Pega a objetiva, pega uma discursiva, cronometra o tempo direitinho, preenche folha de resposta pra você saber se dá conta ou não de fazer nesse tempo. Porque se não tiver dando conta de fazer o simulado nesse tempo, talvez seja necessário utilizar uma outra estratégia de prova. E você tem que ver isso antes do dia do concurso, por favor, beleza? Show de bola! O que vai ser a discursiva, Bruno? Vamos entrar aqui na matéria, que é o que importa. A prova discursiva vai ser composta por um modelo estudo de caso de 20 a 30 linhas, valendo 100 pontos e pra ser aprovado o candidato precisa tirar um mínimo de 60 pontos, tá? O estudo de caso, ele vai cobrar uma matéria de conhecimento específico. Então, vai cobrar ali direito constitucional, direito administrativo, né? Civil, processual civil, penal, processual penal, enfim. Vai cobrar qualquer matéria dentro de conhecimento específico. Em alguns concursos, como aconteceu no concurso recente do Tribunal de Justiça do Ceará, a banca delimitou a matéria dentro do conteúdo. Então, dentro de direito civil vai cair tal matéria, né? Nesse concurso ela não fez isso. Então, pode cair qualquer coisa, tá? Inclusive, lá, direito constitucional, enfim, pode cair qualquer matéria que tá ali em conhecimento específico. Às vezes, a banca FCC costuma dar uma inovada, então, assim, tem que estar preparado. Então, aprender a técnica aqui é fundamental pra que você consiga responder, mesmo que você não domine 100% do tempo, tá? Por quê? O que vai acontecer? São dois pilares pra você chegar bem preparado nessa prova. O primeiro pilar é ter um conhecimento sobre o conteúdo, tá? E esse conhecimento você adquire com estudo pra prova objetiva, são as mesmas matérias, né? Então, você tá estudando pra objetiva, você já tá estudando ali aquele conteúdo. E o segundo pilar é a técnica discursiva, é você saber pegar aquele conteúdo e montar um texto. Ah, professor, se eu souber o conteúdo, tá garantido, porque eu ouvi falar que a FCC, o que vale pra ela é o conteúdo. Então, se eu souber o conteúdo, eu tô garantido. Pois bem, você vai estar concorrendo ali com mais de 400 candidatos na área judiciária, né? Ou mais de 200 candidatos pra oficial de justiça, tá? Que são os melhores do concurso, né? São os primeiros, são os que tiraram a maior nota, são os que têm mais conteúdo. Então, por que ser essa galera que tem mais conteúdo? Por que tem gente que tira a nota máxima e por que tem gente que é eliminada? É justamente porque não tem esse segundo pilar. O segundo pilar é a técnica discursiva. Não adianta só você saber o conteúdo. Você tem que saber passar esse conteúdo pra uma folha de resposta de forma estratégica, tá? Então, é importante que você equilibre esses dois pilares. E agora, o legal de estudar pra discursiva, nesse caso, é que quando você tá estudando uma matéria da objetiva, aí você faz uma discursiva daquela matéria, aquela matéria, o aprendizado dela é muito mais profundo, né? Porque você vai ter que pegar, ler, organizar as informações, escrever, você vai gastar um tempo ali. Então, nesse tempo, você tá absorvendo aquela matéria. Então, se aquela matéria cai na prova objetiva, você provavelmente vai gabaritar essa matéria, né? Porque ela vai pra uma memória de longo prazo, né? Então, serve... O estudo pra discursiva serve como uma revisão, né? Uma revisão mais aprofundada de determinadas matérias. Então, por isso que é legal você estudar os dois ao mesmo tempo. Inclusive, uma das estratégias legais de aprovadas, né? Que a gente entrevista e eles falam é o seguinte. Eu estudava uma matéria da objetiva, aí eu ia lá no site do Você Concurçado, pegava um tema daquela matéria e fazia uma discursiva sobre ela, né? Depois de uns dois, três dias que eu tinha estudado. Aí servia como uma revisão e também, ao mesmo tempo, como uma forma de praticar a redação, né? Então, é uma estratégia que você pode utilizar aí também no seu concurso. Pra você poder ter uma noção de como é que é o enunciado, né? O que a gente vai esperar de um estudo de caso, né? De um estudo de caso. Eu peguei aqui, pra analisar, uma prova aplicada pela banca FCC em 2019. O concurso do TRF, quarta região, pra analista judiciário, tá? Onde que eu peguei esse tema aqui? Lá na biblioteca... Tá? Na biblioteca de discursivas. Se você não conhece a biblioteca de discursivas, você tá vacilando. A biblioteca de discursivas é uma ferramenta do você concursado, tá? Em que você consegue pesquisar temas de provas anteriores inéditas de questões discursivas, tá? Então, você pode entrar lá, bota a FCC, bota lá a matéria que você quer, direito civil, processual civil, penal, enfim. Vão aparecer provas anteriores da banca FCC lá, prontas pra você. É uma forma de você encontrar rapidinho esses enunciados pra você conseguir praticar, tá? Antes dessa ferramenta aqui, cara, pra encontrar redação na internet era complicado. Você entrava no site da banca, a banca não disponibiliza os temas, aí você tinha que ir em um monte de site, tentar achar no Google alguma coisa, era muito complicado. Hoje não, hoje tá mais fácil. Bom pra você que conhece, né? Mas também, mais gente tá conhecendo. Então, vai elevando o nível da discursiva. esse tipo de ferramenta, assim como aconteceu com a evolução da prova objetivo. Mas vamos lá. Você vai pegar lá um modelo no estudo de caso, e aí você vai ver o seguinte, que a banca, normalmente, ela divide o estudo de caso, tá? Em duas partes. A primeira é a situação hipotética, tá? É quando a banca, ela vai contar uma historinha pra você, tá? Nesse caso aqui, ó. A União ajuizou a ação de indenização por danos materiais contra André, Beatriz e Carlos. No cumprimento dos mandatos expedidos para a citação dos réus, o oficial de justiça deparou-se com a seguinte situação. André morava com os pais e demonstrava incapacidade mental. Enfim, ele vai trazer uma história, uma série de elementos, e depois vai pedir pra que o candidato analise aquela história. Então, aqui tá o comando da questão. A banca vai falar assim, ó. A vista desse caso, a vista desse caso, dessa situação hipotética. Então, veja, por isso que chama estudo de caso, né? Porque a banca, ela vai te dar um caso e pedir pra você estudar, ou seja, analisar esse caso, tá? Por isso que chama estudo de caso. Descreva como deverá proceder o oficial de justiça no cumprimento de cada um desses mandatos. Então, ele quer saber, ó. Como que o oficial de justiça deve proceder no mandado contra, tá? É no mandado contra André, contra Beatriz e contra Carlos. Então, a gente tem aqui três tópicos. Tópico 1 é pra analisar o do André. Tópico 2 é pra analisar o da Beatriz. Tá? E tópico 3 é analisar o do Carlos. Carlos. Beleza? Segundo as normas do Código Processual Civil, especificando se deverá realizar ou não a citação, bem como todas as demais medidas que lhe incumbem. Então, ó, você vai analisar e você deve evidenciar se deve realizar ou não a citação, tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho que dizer eu devo realizar ou não a citação de André? Devo realizar ou não a citação de Beatriz? Devo realizar ou não a citação de Carlos? Tá? Então, o enunciado, ele vai vir assim. Às vezes, esses tópicos, eles vêm expressos de forma de tópico mesmo. Então, a banca coloca aqui no enunciado assim, ó. 1, 2, 3, ou ABC, né? Que é mais comum. A, B e C. E aí, o candidato já tem os tópicos, né? Prontos. Assim, quando ele traz assim, é um pouquinho mais complexo, mas a gente consegue extrair os tópicos. Então, a primeira função, a primeira tarefa sua para responder um estudo de caso da Banca FCC é identificar esses tópicos. Identificou os tópicos? Beleza. Agora, a gente vai, então, entender qual é a estrutura que a gente vai utilizar de parágrafos para poder responder. Ora, a gente vai ter duas estruturas bem prováveis, né? Uma estrutura para questões com três tópicos e uma estrutura para questões com dois tópicos. Nossa, Bruno, que complicado. Muito complicado, né, galera? Ó, se tem três tópicos, vão ser três parágrafos de desenvolvimento. Se forem dois tópicos, vão ser dois parágrafos de desenvolvimento. Ah, Bruno, e a introdução? E a conclusão? Eu não preciso trazer, é um estudo de caso e tal. Gente, não precisa trazer introdução e conclusão. Você vai trazer introdução e conclusão quando você não conseguir utilizar todas as linhas que a banca delimitou para você, por exemplo. Se ela liberou ali para você 30 linhas para você poder escrever e você viu que você não vai conseguir utilizar todas as linhas, aí faz uma pequena introdução ali e faz uma conclusãozinha só para poder preencher o espaço. Mas o ideal mesmo é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Por quê? Porque o espelho da banca FCC, ela vem só com a questão do conteúdo ali. Então, respondeu isso, respondeu isso, respondeu isso. E aí, se o candidato cometeu rede gramática ou não botou um baralho de introdução, o examinador não tem um critério específico no espelho para poder tirar ponto. É isso mesmo. Se o examinador quiser tirar ponto de acentuação do candidato, ele não tem ali no espelho da banca FCC um local onde ele possa tirar ponto. E é por isso que normalmente as pessoas falam ah, só precisa de conteúdo para FCC. É porque o espelho da banca é só de conteúdo. Porém, como eu disse, a banca precisa encontrar esse conteúdo. Por isso você precisa de técnica. E a primeira parte é essa. Identifica os tópicos, que é para saber o que a banca pediu para você fazer. Depois você vai montar um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. E aí você vai responder, essa dica aqui é importantíssima, você vai responder esses tópicos na ordem que eles aparecem lá no enunciado. Então vamos lá. Aqui no enunciado, primeiro ele citou André, Beatriz e Carlos. Então o tópico 1 vai ser André, o tópico 2 vai ser Beatriz, o tópico 3 vai ser Carlos. E eu vou montar então o parágrafo de desenvolvimento 1, que vai ser esse modelo aqui para André, para Beatriz, e aqui para o Carlos. Então veja que eu estou organizando a minha resposta. Para quê? Para facilitar o examinador a encontrá-la no dia da correção. Então eu vou facilitar a vida dele. Grava isso aí. Facilitar a vida do examinador. É esse o objetivo da técnica, tá? Você tem que facilitar ele encontrar as respostas da questão. Só para você ver agora, cada parágrafo de desenvolvimento você vai utilizar uma estrutura. Vou trazer aqui o parágrafo de desenvolvimento do André só para você ver como que é essa estrutura, tá? E aí você pode replicar nas outras. A estrutura vai ser essa daí. Eu pinto esse texto porque é a técnica que a gente utiliza. cada cor dessa tem um significado. Mas para a gente aqui o que importa é o seguinte. Essa parte em azul a gente vai colocar como tópico frasal. Essa primeira parte aqui em verde, até esse ponto, a gente vai colocar como argumento principal, regra. Essa parte aqui em roxo, até o final, a gente vai colocar aqui como argumento principal, caso concreto. Beleza? Outros elementos importantes, a gente tem aqui o preliminarmente, que é um elemento coesivo. E aqui a gente tem o segundo código de processo civil, que é o que a gente chama de recurso de autoridade. Essa é a estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Agora, olha que interessante. Como que a gente responde? A gente insere um elemento coesivo, aí traz a resposta direta ao que foi solicitado. A banca perguntou se o oficial devia ou não fazer a citação, não é? Vou trazer a resposta direta. O oficial de justiça, ao cumprir o mandato do réu André, está vendo? Tópico 1, não deve efetuar a sua citação. Eu já trouxe a resposta. Ponto. Agora eu vou fundamentar isso. Para fundamentar, existe uma técnica no direito, que é você explica o caso para o juiz e depois diz qual norma que deve ser aplicada ao caso. Para a prova discursiva de concurso, a gente utiliza a estratégia inversa. Por quê? Porque o caso, o juiz já sabe. O caso, o examinador já sabe. O que ele quer saber de você? Se você conhece a regra, a norma que deve ser aplicada. Então, a gente vai trazer a norma primeiro. A gente vai trazer a regra primeiro. Então, olha. Segundo o Código de Processo Civil, qual é a regra que se aplica ao caso de incapaz? Tratando-se de réu com incapacidade mental, que é o caso de André, o oficial de justiça deve certificar a ocorrência e incertidão e informar ao juiz da causa para que nomeie perito médico a fim de atestar a incapacidade mental em laudo médico. Então, esse é o procedimento que o Código de Processo Civil determina para essas situações. Aí eu venho. No caso em análise, argumento principal, caso concreto. Eu trouxe a regra. Eu vou trazer aqui o caso concreto. No caso em análise, confirmada a incapacidade mental de André, o juiz nomeará curador para defender os interesses do incapaz. Após isso, realizada a nomeação, o oficial de justiça deverá efetuar a cotação na pessoa do curador especial. Então, veja que a estratégia é simples. Traz a resposta direta. Depois, você vai trazer a regra. Depois, você vai aplicar essa regra no caso concreto, na situação em análise. E se tiver espaço, e aí que eu não coloquei aqui, porque a gente não teria esse espaço, se tiver esse espaço, você poderia trazer ali um fechamento. Por isso, na situação que foi analisada, o oficial de justiça não deve fazer a citação do réu por ele ter incapacidade mental. Então, poderia meio que fazer uma minha conclusão dentro desse parágrafo, mas nesse caso aqui, não precisou. São três tópicos. A gente consegue trazer o máximo de informação sem precisar desse fechamento. Então, essa é a estratégia que você vai utilizar. Tópico frasal, argumento principal regra, argumento principal caso concreto. Sendo que o argumento principal regra deve conter ali no início o nosso recurso de autoridade. Agora, o desafio para você. Tenta fazer os outros tópicos aí seguindo essa técnica aqui para você ver como é que vai ficar bacana, vai ficar legal de fazer. E se você quiser uma dica de como se preparar para esse concurso, a minha dica é a seguinte. Você vai primeiro aprender essa técnica discursiva. Como é que você vai aprender essa técnica? Você vai entender quais são as regras de apresentação do texto primeiro. Porque assim, a gente não vai fazer o texto digitado no dia do concurso. Não vai dar para digitar o texto. Vai ser a caneta. Então, a caneta tem uma série de regrinhas ali. Por exemplo, eu posso usar letra de forma ou não posso? Pode usar letra de forma. Eu posso colocar a sigla ou não posso? Qual é o tamanho que eu tenho que deixar da margem? Posso deixar espaço sobrando? Tem que usar uma letra grande, uma letra pequena? Então, tudo isso está relacionado às regras de apresentação de um texto escrito para concurso público. Como é que é a rasura? A rasura tira ponto? Enfim, tem uma série de regras. Então, você vai entender essas regras primeiro. Depois, você vai aprender a montar um parágrafo de desenvolvimento para o estudo de caso. Logicamente, a gente aprende a fazer uma introdução e aprende a fazer uma conclusão nesse modelo de estudo de caso para aquelas situações em que você não vai utilizar todas as linhas. Então, é bom você saber isso aqui. Mas o foco é aprender esse parágrafo de desenvolvimento. Entender quais são os tipos e como você vai montar o tópico frasal. O que é esse recurso de autoridade? Como é que você pode usar isso na sua prova? Os argumentos principais, regra e caso concreto. O que seria um argumento secundário? O que seria um fechamento? Então, tudo isso aqui está relacionado à técnica de discursivo. Aprendeu essa técnica? Que no nosso treinamento, isso aqui você aprende em uma sentada, em um dia. Você pega lá, maratonar um dia, pá, você fechou isso aqui. Em um dia, tá? Um dia. Você fecha toda essa parte de conteúdo aqui. E aí, depois, você vai fazer o quê? Você vai começar a praticar. Então, você vai estudar para a sua prova objetiva, né? E aí, tirar um dia da semana ali, faz uma redação. O ideal é que você faça, no mínimo, até o dia da prova, três redações. Mas não são três questões no mesmo dia, tá? Você vai fazer uma questão, manda para a correção e recebe o feedback. Depois que você recebeu o feedback, com alguém dizendo assim, melhora essa letra, ó, melhora isso aqui, melhora essa apresentação, ó, o argumento principal está no lugar errado, você fez um período muito longo, quebra esse período no meio aqui, cadê o elemento coesivo, né? Quando você recebeu o feedback com os pontos de melhoria, aí sim, você vai fazer a outra redação, colocando em prática o que você viu de errado, né? Aí, depois, você faz o processo novamente, recebe o feedback, faz uma terceira redação. Então, quando você for para o concurso, você já vai ter recebido três feedbacks, pelo menos, né? Sobre o seu texto. E como é uma questão estudo de caso ali, esses três feedbacks provavelmente já colocou você ali na linha para conseguir uma boa nota. Aí, atrela isso ao seu conhecimento, ao seu estudo, a chance de você tirar uma nota máxima é muito grande. Beleza? Agora, se você quiser tudo isso já organizado, as regrinhas da técnica, mais os temas para você poder praticar selecionados, mais as correções, está tudo disponível no nosso treinamento, tá? Treinamento para o TRT 14, cargos analista judiciário, área judiciária e analista judiciário oficial de justiça avaliador. Beleza? Então, para cada cargo desse tem um curso, tá? Então, são dois cursos, o curso para analista e o curso para oficial. Dentro desses cursos, a gente tem a técnica discursiva, a gente tem temas para poder praticar de acordo com as matérias, né, de conhecimento específico, aí você tem essas correções individualizadas e as propostas de resolução desses temas. Então, todos os temas que vão ser disponibilizados lá têm uma proposta de resolução, esses temas são disponibilizados semanalmente, tá? Tem uma proposta de resolução utilizando essa técnica, né? Então, você vai aprender a técnica e ver como que aplica a técnica naquele tema que você está praticando ali, tá? Então, assim, é bem completinho, a ferramenta é bem legal, você concursado caprichou bastante lá na ferramenta, então, se você não é aluno ainda, não conhece, só acessar o link aí embaixo para conhecer mais porque esse curso está disponível a um preço acessível, beleza? Qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram ou lá no arroba você concursado para você concursado ou mandar uma mensagem também lá na Academia discursivos no nosso canal no Telegram, beleza? Então é isso, um forte abraço e bons estudos.